Docinho, docinho, ai 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 Docinho, docinho Ai 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 Docinho, docinho Ai 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 Docinho, docinho Uuuuh Docinho de corpo de... Música 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 Você que via todas, você lembra, por exemplo, do cumpadre Washington? Com a Luiza Miel Ai 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 Tranquilo, tranquilo Tempo esgotado Música Música E ó, antes da gente falar um pouco da banheira do Gugu Não deixa de se inscrever no nosso canal do Youtube E ativar as notificações Porque a gente precisa ter 14 milhões, né De seguidores, pra gente fazer a nossa própria versão Da banheira do Gugu, mais uma maior brotheragem Fala, vocês maldiagramados Beleza? E ai, Bezi? Muita beleza Porque agora vamos fazer uma coisa que eu perdi a horas e horas Dentro do banheiro Ou no meu quarto, trancado Vendo o que? Banheira do Gugu Cara, era uma época que a TV brasileira Parecia um filme pornô soft, né cara? Tinha desde o sabadão do sertanejo Onde as dançarinas ficavam de Camiseta branca Molhada E transparente Aparecendo o bico do peito Tipo, mano... E a galera jogando com uma espigatinha ali de água Cara, assim ó Vamos ver quem moria mais E ai tinha, depois de um tempo A banheira do Gugu Onde, mano, os câmeras ficavam assim ó Atrás das minas, tá ligado? Ou mesmo no pau dos caras Mostrando detalhe E a galera toda molhada Se apertando pra procurar um Um sabonete Todo mundo de quatro, tá ligado? E isso era tipo duas horas da tarde Nego comendo macarrão com frango, mano E eu assim, velho Na frente da TV E ai você tipo, mano Não entendia Onde estavam as pessoas da casa Tava tipo, tua tia e tua mãe assim Olhando o pau do chão tipo Ou teu pai olhando a Luizambiel Assim com uma cara de taradão velho Bêbado, vermelho, tá ligado? Era um lance escrotíssimo essa época, né? Cara, eu lembro que era domingo, né? Todo meu pai fazia churrasco Quase todo domingo, cara E ai eu trancava o quarto E ai minha mãe Filho, vem comer Tá na mesa Fala, mãe Calma, calma, calma Já tô com uma linguiça aqui na mão Eu ainda, calma Já vou, já vou subir aí Fica tranquilo Não, e assim A galera que é mais nova Millennial Não tem ideia Que naquela época Não tinha acesso A filme pornô Quem era adolescente Tava subindo a sexualidade Não tinha internet Não tinha internet Então assim, cara As alternativas pra pessoa Ter o primeiro contato Com pornografia leve, digamos assim Era com o cine privê da Band O festival Neville de Almeida Na Gazeta Que era só pornô chanchada Documento especial na Manchete Documento especial na Manchete E mais no anos 90 ali Que você era adolescente Ou ainda era criança Banheira do Gugu Que mostrou de uma forma ao vivo E com pessoas muito famosas No momento, né? Então assim, a galera topava, velho O cara tava com a música mais tocada No Brasil, sei lá Alexandre Pires E o cara ia lá Com a sunguinha cavada, mano Tomar, mano Um Mata Leão Da Solange Gomes Porque assim As mina eram umas Amazonas gigantes Faltam 28 minutos A Fabiana segura Rapaz, o cocô é rápido É ágil É forte Os caras não podiam Não podiam tocar nas mulheres Não Por motivos óbvios E eles... Teve gente que se atreveu no tocar Depois a gente soube, né? Que foi uma bosta, mas enfim Então... E aí eles não podiam fazer força nenhuma E as mina afogavam os caras Afogavam os caras, velho Era na maldade mesmo Afogavam os caras, sim, meu Meu, quem curtia assado masoquismo e tal Puta, tu lá Devia ser prato cheio mesmo, tá ligado? Mano, céu Também é uma experiência Eu gosto de apanhar de mulher Devia ter curtido pra caralho aquela época lá Mas esse lance que eu falei dos famosos Era interessante porque não tinha critério O programa não convidava só o famoso Que era considerado galã na época Embora a gente saiu aqui na época Com um galã podia ser, sei lá, vaguinho dos morenos Tava ótimo O nível era bem baixo Eles chamavam os caras que você... Rezava a vida inteira pra nunca ver sem camisa Tipo o Tiririca e o compadre Washington Eles apareciam sem camisa E cara, eu tenho certeza Que quem era Mulher hétero naquela época Deixou de gostar de homem E homem que tinha Que era gay Deixou de gostar também Porque, cara Vendo aqueles malucos ali Você muda completamente sua opinião Cucu Ei Posso deixar meu telefone? O pior que a humanidade pode ser Foi quando E.T. e Rodolfo Tiraram a roupa pra ir na banheira do Hugo E.T. e Rodolfo Quem lembra disso, cara? Não, aí já entra no nível de exploração Subdesenvolvimento, né? Assim, era bem a vibe da ex Círculo dos horrores Círculo dos horrores total Vamos começar pelo vaguinho Que fez a banheira do Hugo Com a namorada dele na época Que é Solange Gomes, né? E era impressionante Porque, assim, ele tava lá, né? Tentando pegar o sabonete E os caras da banda Tudo na borda, assim, mano Batendo palma, tá ligado? Com umas sungas, mano Muito cavadinhas E aí acabava a banheira do Goku Tipo, não parava por ali Os caras iam pro palco De raider e sunga Alguns de toalha, né? De toalha Ficavam envergonhados Os caras tudo, mano Um rilho de corpo Magrinho assim Magrinho com as panças, tá ligado? De verme Iam lá, mano Tocar rebolo Cuica Pandeiro Tudo de sunga, velho Cara, como a TV era maravilhosa Era maravilhoso, velho Era maravilhoso Agora você imagina hoje em dia Porra, sei lá, velho Wesley Safadão Wesley Safadão Topando isso Não, não, eu faço ali Depois eu tocar de sunga, mano Cantar Camarote Não dá, tá ligado? Então quando eu consigo imaginar Quen, quen, quen Eu consigo imaginar O José Mariana faria Ah, mas isso eles já fazem no show deles, né? Porque eles já fazem no show, né? Ou o Lucas Luco que já parece mais sem roupa do que com roupa, né? Não, mas é muito engraça, cara A gente queria ver A gente queria ver outras pessoas Tipo, o Roberto Carlos Roberto Carlos, cara Na banheira do Hugo Seria maravilhoso Seria maravilhoso Mas, velho, além do Vaguinho É um outro cara que era considerado Não sei por quem Mas era considerado galã Era o Anderson Leonardo do Molejo, velho Então, e aí tem uns vídeos no YouTube Nessa fase, assim Em que antes de ele entrar na banheira Aparece um cara da banda Que eu não sei quem é Gingando capoeira, tá ligado? E abre a perna em 360 graus Aparece os pentelos Tudo saindo pra fora E os caras tão gostosos, assim, ó Tá ligado? Aqueles caminhões que ficavam assim, ó Ginecológico, né? Ginecológico, velho Uma parada assim, TV com cheiro Porque eu senti o cheiro de cu de casa ali, velho De verdade Taca na proxasca, cara A famosa frase da rede manchetes dos carnavais ali Cariocas, maravilhoso Que foi levada ao Enésima potência na banheira do Gugu, cara Não, e aí o Anderson entra na banheira Com a Solange Gomes A Solange Gomes dá uma chave de perna nele Que ele começa a ficar assim Não consegue se mexer nem respirar E ele fica totalmente sem graça, né? Assim, mano Ridiculão lá e tal Sem graça E fica o Andrezão na beira da piscina Assim, jogando água nele, tá ligado? Tipo, mano Cara, eu me lembro assim Cortando pra parte das mulheres, cara Que é um Porque eu ficava trancado num quarto Principalmente quando tinham pessoas como Maria Alexandre, cara É Que é uma das musas da minha vida inteira Eu amo a Maria Alexandre Achou ela até hoje maravilhosa, linda E eu sabia que quando ela ia Alguma coisa ia acontecer Tipo o quê? Tipo, saia a parte de cima, cara É, então Sempre Era maravilhoso, cara E não era... Alguns eram gravados Mas alguns eram ao vivo, né? E aparecia, né? Não, eu acho que era a Maria ao vivo, cara E a banheira ao vivo Não, e tinha as banheiras que eram feitas no inverno Era na parte externa do estúdio Os caras não estavam nem aí, né? E os caras ficam morrendo de frio Lembra assim? Os caras assim Tudo tá morrendo de frio, cara Aquele pau desse tamanhinho assim, né? Não, e aí tinha os caras que não saiam no personagem, né? Porque não podia sair tipo Tiririca Que ia com um chapéuzinho E quando caia, ele punha de volta Ele colocava de volta Ele colocava de volta, cara E, mano, ridículo, tá ligado? Tiririca Mas tinha galã também pra mulher Tinha o Vavá O Vavá participou, cara E ele participa com, né? Puta kit tabacoa, assim Com aquela cara de vendedor de carro usado que ele tem Temperatura bem agradável Cinco Cinco Seis Seis sabonetes até agora Então, e aí ele também enfrenta a Solange Gomes Esse cara que tem uma mulher de 1,90m, né? Gigante, assim E ele não consegue se mover, velho Ela imobiliza o Vavá E o Vavá, mano Super metido a machão Pegador Não sei o que, né? Ele era o galãzão Virilzão da época Ele começa a fingir que se machucou, tá ligado? Que incluiu água pra não ficar feio E aí ele tipo, meio que Que nem um lutador de MMA Bate assim, mano Pra fingir que tá passando mal E mentira, né? Na verdade ele só não conseguia se mover Porque ele era mais fraco que a Nina Cara, esses vídeos podiam entrar, cara Em tese de doutorado, assim Pra quem tá escrevendo Sobre o poder da mulher O empoderamento e tal Porque as mulheres mandavam muito bem E acabavam com os caras Teve um cara Filho do Carlos Alberto de Nova Marcelo de Nova Que lançou um disco que... É uma bosta Já, né? Ele tentou virar cantor E o sonho dele É porque eu sou velho Eu lembro Era cantar no Ibirapuera cheio, cara Caralho Que autoestima, né? Não rolou, cara E aí o que aconteceu com ele na banheira Foi que ele quis pegar Tocar de um jeito ali Libidinoso Porque a regra Não podia Não pode tocar, cara Não pode tocar na mulher Você pode agarrar Alguns foram ali, mas não podia Então, e aí O Marcelo de Nóbrega Passou dos limites Cara, saiu uma porrada A Luiz Ambiel Meteu um tapa na cara Eu imagino, né? Cara, a Luiz Ambiel Mano, facilmente destruiria O Pezão e o Anderson Silva Porque, cara A mulher é gigante, tá ligado? E ela, mano Imobilizava os caras Imagina O Marcelo de Nóbrega Pouca sombra total Que nem ele Pô, apanhou mesmo Caralho E você que via todas Você lembra, por exemplo Do cumpadre Washington Com a Luiz Ambiel Muito triste esse dia, cara Foi muito triste Foi deprimente Foi tenso, né? E foi tenso Porque eu achei que ele ia morrer, cara Não, eu achei que ele ia morrer Porque ela pega E começa a bater as costas dele Na beira da banheira, velho Afogar o compadre Washington, cara Eu acho que ela tinha alguma coisa Ela tinha alguma raiva Eu acho que tinha Não sei se era não ter entrado no Chan Ou se ele fez alguma coisa Ele teve alguma merda É, deve ter dado uma cantada Assim, né, mano E tal E ela bate nele mesmo, né? Quase agressão mesmo Assim, sabe? Tipo Não, ficou tenso Dele, meu Para aí, cara Não é Não tô aqui pra morrer, né? Não, e ele tava ali Pra sair de muleta, né? Da banheira Porque, cara Realmente foi agressivo o negócio Mas eu não sei o que aconteceu De qualquer forma eu ri pra caralho Assim, essa é real Mas às vezes faziam assim Famoso contra famosa É, teve isso Aí rolava uma treta, cara Rolava uma treta O Xande fez umas Que ele ia com a própria Carla Pérez Na época Mas ele fez com outras pessoas também E o Xande era o galã da época, né, cara? E o Xande também é o inverso dessas minas O Xande é gigante E forte pra caralho, né, velho? E aí era meio difícil da mina pegar o sabonete Ou imobilizar o Xande, né? Mas assim, era Devia ser pelo menos o público feminino O momento que mais atraía, né? A audiência desse povo Porque, no geral Era um homem feio pra caralho Que ia ali E o Xande, né? Vinha pra equilibrar isso É, aquele momento Que a família toda sumia, né? É, os homens sumiam Não, os homens sumiam da sala Tomar cerveja e tal E a mulherada ficava na sala, né, cara? Porque assim Era a oportunidade de ver o Xande mostrando o volume vivo de sunga Porque quando ele tava cantando no palco mesmo Ele nunca tava de cueca Era sempre a calça de capoeira e o pau solto ali dentro, né? Era uma corda, cara Que fazia parte da calça, cara Que era aqueles que eu falei Caramba, o cara usa uma corda tipo de navio, né? É, não, não Pra amarrar a calça era inocente, cara Não, era pra, tipo, na verdade Dar uma disfarçada de outra corda balançando ali dentro Era sensacional A vantagem de ser velho e ter participado Ter assistido a TV nos anos 80 e 90 É isso, cara É Nada vai superar isso É uma vantagem porque a Tosquice não tinha limites, né, cara? E como não tinha limites As pessoas testavam Até o momento que, sei lá Chegasse uma notificação judicial Falando, olha Infelizmente vocês mostraram O cu do Andrézão do Olejão No domingo passado E a gente achou meio ruim pro horário Mostra depois das 10, por favor Cara Você faz uma compilação de nudes Passa depois do Domingo Maior, sei lá Então é isso, né, Helder? A gente vai entrar na banheira Cada um no seu... Na sua casa Cada um no seu caderno Não é pra gente brincar Jogar um sabonete senador ali Ver quem pega primeiro? Não, cara Isso eu prefiro fazer no chuveiro da academia Ah, tá É verdade Tem umas pessoas mais viris que eu lá Sim, é verdade Bom, mas é isso aí, né? Se vocês gostam de machos não viris Machos betas e semi-éteros Como já nos chamaram por aí Nos siga no Instagram Galãs Feios Oficial No Facebook Galãs Feios E no nosso site GalãsFeios.com E não deixe de se inscrever nessa porra Porque a gente precisa chegar aos 14 milhões Pra gente fazer a nossa versão da banheira do Gugu, não é não? Pra gente ter dinheiro pra trazer Mas é só a gente se pegando só Na maior brudeiragem, claro Claro, então se inscreve, ativa a notificação Comenta nessa porra de vídeo, por favor Dá o seu like, dá o seu dislike Faz o que você quiser, manda pra tia, manda pro... Pra todo mundo, cara É, e não esquece de seguir O nosso Japinha Gato O Japinha Fofo O Josme Joga, né? Que é um dos caras mais legais do mundo Por nos aturar aqui uma tarde inteira Quando ele poderia estar fazendo coisa melhor Como por exemplo Digitando no Zap Zap Que é o que ele faz nesse momento atrás das câmeras Pra banheira do Gugu Eu mando meu beijo e minhas saudades Que ele tentou fazer uma banheira reloaded Há pouco tempo Só que não funcionou, né, cara? Não tem mais Hoje eu acho que a galera não topa A galera mais popular não dá A galera foi com o sungan Foi com o bebê Foi com o bebê Não dá, não dá Pra reviver daquela época Eu não tenho mais chance Pra todos esses reloads A gente faz... Fala só uma frase NÃO PASSARÃO